Fala galerinha do YouTube, beleza pessoal? Ó, estamos aqui com uma dica pra vocês, sensacional! Você já trocou a correia do seu carro hoje? Tá? Paliquendi 1.6, 16 válvulas, tá? Você que tem esse lindo carro aqui, motorzaço, forte pra caramba, muito bom o carro, tá? Canta pneu em primeira, segunda, terceira, viu? Não vou nem falar nada que eu já andei com esse carro aqui. Olha só, que a gente trocou em novembro o cabeçote, não foi com a gente, ó, a correia, tá? Partiu, partiu praia, partiu a correia, ó, olha só, tá? É que eu sempre falo, aqui, ó, não tem como ninguém ter feito nada pra ele, tipo assim, a falcatrua, nada, ó. Partiu mesmo, ó, tá certo, ó? Não é assim, tipo, ah, alguém passou o canivete aí e deixou triscado, não. A correia, se ela tiver assim, ó, tá? Ela se auto-rebentou, a gente fala a correia quebrou, tá certo, ó? Tá? Daí, ó, o que acontece? Aí, aí fica a critério do cliente falar pra gente. Se ele mandou o mecânico trocar, ou mandou o mecânico trocar, o mecânico não trocou, entendeu? Ó, tem a marquinha aqui escrita ainda um pouquinho, ó, vou mostrar pra você, olha lá, ó. CT 879 Continental, tá? Não é a marca, a marca não faz isso, tá? Eu acho assim, tipo assim, não deu seis meses, pelo que ele falou, que ele falou que trocou em novembro, começo de novembro, no passado, né? Até agora, e a correia partiu, certo? Aí, pessoal, a gente não tem como falar nada, apenas fazer o serviço, tá? Troca a correia do seu carro, se você não tá em dúvida, vai lá e troca, ah, mas meu carro é caro. 350 pau pra trocar uma correia dessa aqui, ó, tá? A gente cobra. Aqui, em média, tem lugar que o cara vai cobrar 250, 200 reais, só que, igual eu falo, ó, dependendo do cara que vai trocar, né, se ele tem uma habilidade maior, o tempo dele, ele demora 40 minutos pra trocar uma correia, entendeu? Se ele vai trocar a bomba d'água junto, se ele vai inspecionar uma engrenagem, pra ver se essa engrenagem tá estourando corredentada, se a engrenagem tá com o dente muito afiado, tipo faca já, certo? Tem que avaliar certinho, pra ver o que causou essa corredentada. Aqui, ó, todo, desde o Fire 1.0, Fias 1.0, Fiat 1.4, todos eles atropelam a válvula, tá? Olha só, você tá vendo o pistão? Olha a cava como que desenhou bem, ó, tá vendo? Ó, ó, aqui, esse aqui não desenhou, certo? Mas os outros desenhou lá, desenhou lá, desenhou lá, ele já tem o desenho, só que ele contornou o desenho pra ficar mais forte, ó, a cor, ó, tá vendo? Ó, agora, ó, a gente vai lá no cabeçote, vou mostrar pra vocês. O Cauã já tirou aqui, ó, os copinhos, tá? Esses copinhos aqui, pessoal, são hidráulicos, tá? No caso, se você inverter a posição deles, não tem problema, por causa dele ser hidráulico, ele vai compensar na medida certinha, tá? Tá as duas partes aqui, ó, gaiolinha de comando, escape e admissão, tá? Meio chatinho pra desmontar esse motor, né, chatinho pra desmontar ali coletor, tudo, mas, né, não reclamando do serviço, vamos lá mostrar o cabeçote pra vocês agora. Ó, pessoalzinho, o cabeçote tá aqui, tá? Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas eu tô mostrando pra vocês sem eu falar nada, tá? Olha onde pegou nas válvulas, ó, tá vendo essas manchadinhas aqui, ó? É onde pegou no pistão lá, ó, ó, olha aqui, ó, ó. Aí, Leandro, cabeçoteiro, tô ligado que você tá assistindo esse vídeo aqui, hein, ó, tá? Dá uma moral lá no canal do cabeçoteiro, pesquisa lá, cabeçoteiro, é... Coloca assim, cabeçoteiro, você já vai achar lá, ó, olha só. Olha lá as válvulas ali, ó, ó. Ah, mas é normal tá aberto, é normal quando o comando tá preso aqui em cima, ó. Ó, aqui as molas tá tudo solta, ó, solta, 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 ó. Tá tudo preso pela mola, era pra tá tudo estanquidado, tudo fechado, tá? Ó, tão tudo amassado, ó, pistão veio aqui, ó, ela, ela, na verdade, ela não faz assim, tipo, subindo aqui, ó, em linha reta, tá? Ó, essas duas sobe pra lá e essas duas aqui, ó, sobe pra cá, assim, ó. Ou seja, essas duas aqui, ó, ela bate ponta com ponta aqui, ó, né? E, olha lá, o pistão achatou ela, ó, deixou ela reta, ó, reta com o cabeçote, com a plana, ó, tá vendo? Olha lá, ó, vou mandar aí pra você, Leandro, esse cabeçote aí, ó, quero ficar que fique pronto hoje, hein? Deixar pronto hoje. Olha lá, olha só, pessoal, ó, olha as válvulas, ficou tudo reta, ó. E, na verdade, elas não tão assim, elas são assim, ó, tá? Ou seja, entortou todas, ó, não vou nem falar que essas duas aqui não entortou, ó, Porque se eu jogar gasolina aqui, ela vai vazar aqui ainda, tá? Ou seja, vai ter que fazer um check-up aí, tá? Pra mandar pra retífica, trocar a válvula aí. E aqui, ó, tá vendo que tem uma planinha feita há pouco tempo, ó, dá pra ver, né, ó? A gente vê, só que a junta, ó, já colou bem. E, pessoal, ó, querendo não, ó, esse carro tá tendo um superaquecimento, como que eu sei? Olha o corta-fogo ficando pretinho aqui já, ó, tá vendo, ó? Ó, ó, quando ele tá branquinho aqui o corta-fogo, ó, Ele tá top, quando ele começou a escurecer assim o meio, ó, Tava tendo superaquecimento, esse cabeçote aí já ia romper o meio dele aqui já, tá, ó? Belezinha? A junta dele, né? Beleza? Deixar a dica pra vocês, de olho na corredentada. Pegou um carro novo? Ah, o cliente falou que já, o ex-dono falou que já foi trocado. Mas confirma, troca de novo, nem que seja só a correia. Troca ela pelo menos, entendeu? Então, daí você não vai ter um prejuízo desse aqui, pessoal. Isso aqui nada nada, só, só, vamos dizer que tem, que custa R$25 cada válvula isso aqui, tá? R$25, R$50, R$75, R$100, R$125, R$150, R$175, R$200, só nessa fileira. Aí mais R$200 aqui, R$400 de válvula. Aí fora, serviço de troca de vedador, olha como entortou o pezinho dela lá dentro, ó, não sei se dá pra ver. Ó, vedador, guia de válvula, é, plana, meu, vai lá pro R$1.000 aqui, ó, brincando, tá? Beleza, pessoal? Aí, ó, vamos mandar na retífica, tá? E tem mais um motorzão aqui pra montar aqui pra vocês, ó, do motor, é, Powerstock 3.0, tá? Daí, ó, depois eu vou mostrar pra vocês, tá sem, tá sem, tá sem anéis aqui, não dá pra rodar, pesado, né? E foi feito retífica, tá? Veio pra gente, daí a gente vai conferir, é, por que que tá montado aqui sem anéis? Porque foi feito projeção pra ver a altura de pistão e tal, porque o diesel tem a explosão dele certinha, no tempo certo, tá? Não pode taxar, nem diminuir, pra ele funcionar na taxa dele certinha, tá? Belezinha? Forte abraço, deixa aquele like lá, é nóis, sucesso, cá com Deus. Depois a gente faz a montadinha aí, se o público interessar nesse vídeo aqui, desse motor 1.6, 16 válvula do, do Pali Candy, se o pessoal se dedicar aí, deixar o like e comentar, aí eu faço um vídeo do passo a passo, instalando esse cabeçote, mostrando pra vocês umas dicas nossas aí, beleza? Beleza? Forte abraço, deixa o like, é nóis, sucesso com Deus.